Sejam todos bem-vindos, espero que vocês gostem muito dessa receitinha que eu fiz com muito amor e carinho para todos vocês. Olá meus amores, tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, que Deus abençoe rica e abundantemente a cada um de vocês que está assistindo esse vídeo. Que abençoe a todos que estão inscritos no meu canal e todos que estão se inscrevendo e a todos que assistem os meus vídeos. Que Deus abençoe também. Meus amores, está com um tempinho frio no Rio de Janeiro, chovendo, né? E eu estou passando esse dia fazendo muita sopinha porque eu não estou podendo mastigar, né? Porque eu fiz uma cirurgia dentária, por isso que a minha vozinha está meio assim, tá meus amores? Aí eu vou fazer hoje um caldo de abóbora com peito de frango desfiado, com carninha de frango, que fica uma delícia, gente. Vocês não tem noção de como fica gostoso essa sopinha. Então aqui, ó, eu já cortei aqui, ó, o peito de frango, um quadradinho. Temperei com meu tempero completo, que todo mundo já conhece. Quem é no meu canal há muito tempo sabe que eu uso um tempero completo, que é a mistura toda, que facilita muito a nossa vida. Está aqui temperado, tudo direitinho, com orégano, açafrão, com tudo que tem direito. Vocês podem estar temperando com o temperinho da preferência de vocês, porque nem é todo mundo que gosta de coisa muito temperada. Tem gente que gosta, assim, diferente. Aqui, ó, as abobrinhas. Eu cortei ela, lavei, só dou uma raspadinha, lavo. Não tira a casca, tá, meus amores? Que isso aqui tem a proteína da abóbora, fica nela toda. E tem que se aproveitar toda. Aí eu cortei ela bem pequenininha, assim, ó, tá vendo? Bem pequenininha, escubinha, ó, da abóbora. Aqui tem duas abóboras, como que rende? Aqui eu tenho bastante alho, ó, alho. E é bem simples de fazer, vocês vão ver que vocês fazem isso aqui brincando. Um tomate e a cebola. Agora eu vou pegar ali a panela de pressão, pra mostrar pra vocês como refogar essa delícia de caldo de abobrinha. E daí, meus amores, aqui tá a panela, eu já liguei o fogo, ó. Aí eu coloco um pouco de azeite, ó. Um pouco de azeite. E um pouco de manteiga. Ó, uma colher de manteiga, para dourar a cebola. Agora já está aqui bem quente, vou colocar aqui a cebola, ó. Uma cebola bem grande, tá? E isso aqui que vai dar aquele sabor bem especial no nosso caldo de abóbora. O alho. Aí eu vou deixar aqui dourar o alho e a cebola, para estar colocando o frango. Ó, a cebola já deu uma dourada, ó. Já tinha que dar o sabor, tá? Aí eu vou colocar aqui o frango. O frango é muito bom da manteiga, né? Então, eu vou deixar aqui dar uma refogada. Bem, já refogou bem, ó. É bom colocar aquele fudinho da panela, para dar um sabor. Agora eu vou colocar aqui, ó. Temperinha de galinha, caipira. E o tomate. Vou colocar um pouquinho de água. Só que a água já quente, ó. E o que a gente vai fazer primeiro é cozinhar aqui o peito de frango picado. Colocar a tampa e deixar aqui por uns quinze minutinhos. Bem, meus amores, aí depois de, ó, eu deixei por dez minutinhos, ó, cozinha muito rápido. Aí, agora, eu vou retirar daqui. Por que que eu faço isso? Para o caldo da abobrinha ficar bem saboroso. Aquele sabor bem gostoso. Porque se cozinhar tudo junto, fica aquele frango branco. Perte o sabor. Então, assim, fica bem mais saboroso. Aí, agora, eu venho com as abobrinhas todas picadinhas. Coloco aqui, coloco água, porque o tempero daqui do frango já está todo aqui para dar o gosto. E vou deixar aqui cozinhar aqui depois, uns vinte minutinhos, para ficar bem molinha a abobrinha, para virar, que aí não precisa bater nem nada. Aí, vocês vão ver no final que maravilha que fica essa receita. Aí, coloca sempre água, assim, ó, você vê a quantidade de abóbora que tem, aí aperta assim, ó, coloca sempre uns cinco dedos acima a mais, ou quatro dedos, tá? Dependendo do jeito que você esquece, que é grosso, que é ralinho. Agora, só vou deixar aqui, cozinhar e pronto. Bem, meus amores, eu já deixei por quinze minutinhos. Já, ó, bem cozidinho, ó, a abobrinha, o caldinho. Aí, para ele ficar melhor ainda, eu venho com essa peça aqui, ó, que eu tenho aqui, ó, e faço assim, ó. Assim que fizer isso, eu venho com tomatinho picado e salsinha com erenda quente. E uma caixinha de creme de leite, meus amores, isso daqui fica uma loucura. Bem, meus amores, ó, eu já deixei por quinze minutinhos, já, ó, bem cozidinho, ó, a abobrinha, o caldinho. Aí, para ele ficar melhor ainda, eu venho com essa peça aqui, ó, que eu tenho aqui, ó, que faço assim, ó. Assim que fizer isso, eu venho com tomatinho picado e salsinha com erenda quente. E uma caixinha de creme de leite, meus amores, isso daqui fica uma loucura. Isso daqui não sobra nada, porque fica tão bom que acaba logo. Se for fazer bastante para congelar, assim que fizer, congela logo, em seguida. Bem, meus amores, tá aqui pronto, ó, a sopinha, o caldinho de abobrinha. Aí, no final, depois de eu fazer essa etapa toda, a gente coloca o franguinho, ó. Isso daqui, ó, que vai ficar bem saboroso, ó. Coloca o franguinho aqui e só dá uma mexidinha aí, ó. Olha que maravilha de caldo de abobrinha com frango. Isso aqui é tudo de bom, gente. Meu esposo falou que ficou parecendo a moqueca. Olha que maravilha. Aí, vou deixar isso aqui para ele colocar por cima do prato dele. E assim ficou o nosso caldo de abobrinha. Espero que vocês gostem muito dessa receita. Ó, para acompanhar um pãozinho, pode estar comendo com arrozinho também, do lado, colocar o arrozinho. Com uma polentinha, daquela bem gostosa. Tá bom, meus amores? Beijo no coração de todos. Obrigado por todos que estão me ajudando, compartilhando meus vídeos. Quem gostar, compartilhe. Se inscreva no canal. E até a próxima. Kiss Kiss. Bye Bye. Tchau, tchau. Fui.